Oi, pessoal! Sejam bem-vindos ao primeiro dia da nossa primeira semana C.S. Lewis aqui no canal. Eu espero que vocês aproveitem ao máximo essa semana. Ela foi pensada com muito carinho e muito empenho para que vocês possam conhecer mais da vida e da obra do nosso amado Jack. E que assim vocês sejam inspirados, encorajados e ensinados pelo exemplo, pelo legado, pela vida e pela obra desse autor tão amado. O tema de hoje é Conhecendo a Vida para Conhecer a Obra, uma cronologia dos principais eventos da vida de C.S. Lewis. Mas antes de começar a falar sobre isso, já se inscreve aqui no canal para você não perder nenhum dos próximos vídeos da Semana C.S. Lewis e dos outros livros que a gente posta aqui no canal. Compartilha também esse vídeo com os seus amigos que você sabe que gostam de C.S. Lewis, que já leem bastante esse autor ou que querem começar a ler e entender da vida e da obra do nosso amado Jack. Na literatura, vida e obra quase sempre caminham juntos. E na vida de C.S. Lewis, isso não poderia ser diferente. Olhando para a vida dele desde a sua infância, nós encontramos ali a fonte, a raiz, o comecinho de muito do que nós vemos nas suas obras de ficção e de não-ficção. Então, olhando para a vida dele, nós conseguimos compreender a razão dele ter escrito o que ele escreveu. E hoje nós vamos olhar para os principais eventos da vida dele relacionando aí com as suas obras. A gente vai ver esses eventos principalmente da infância e ver como foi que tudo isso ecoou, reverberou nas suas obras posteriores. Mas antes de tudo, vamos fazer aí uma pequena biografia, para caso você não saiba muito bem da vida de C.S. Lewis, vamos fazer aí uma pequena biografia antes da gente entrar aí nesse mundo dos principais eventos de sua vida. Então, C.S. Lewis nasceu ali em 1898, na Irlanda. Ele nasceu ali quase bem na viradinha do século. Ele era filho de pais cristãos. Ele era o filho mais novo de Albert Lewis e Florence Lewis. E é interessante notar, pontuar, que ele recebeu uma educação culturalmente bem rica, sabe? Ele era rodeado de livros. A infância dele, numa casa bem grande, foi rodeada por contos de fadas, por bons livros. Então, ele já teve esse primeiro contato, assim, muito rico com a literatura. Como eu já comentei aqui, ele foi criado numa família cristã, mas na sua fase ali da juventude, ele abandonou a fé cristã, se considerando ali um ateu. E já na sua fase adulta, já lecionando em Oxford, ele se converte, então, ao cristianismo. Mas a gente vai ver que ainda tem muita coisa pra rolar até ele se tornar um ateu e depois se tornar um cristão novamente. Olhando ali pra sua infância, um evento muito importante que nós podemos pontuar é a morte de sua mãe. Lewis perde sua mãe ainda muito jovem, aos nove anos. E ali começavam as experiências, as vivências de Lewis com o sofrimento. E o sofrimento é um tema muito presente em suas obras. Nós podemos ver, por exemplo, ecos desse evento da vida de C.S. Lewis, dessa perda irreparável que foi a perda de sua mãe, na vida, por exemplo, de um personagem muito especial de As Crônicas de Nárnia. Se você já leu O Sobrinho do Mago, a primeira crônica, né? A crônica de abertura na ordem cronológica de As Crônicas de Nárnia, ali nós encontramos um menino, o Diggory, que tem uma mãe convalescente. Então, a doença de sua mãe é colocada de maneira muito clara e muito forte ali no livro. E a todo momento o Diggory quer uma cura para sua mãe. Ali nós vemos um eco da vida do pequeno Lewis, que tinha um pai ausente, que estava em casa, mas não dava muita atenção aos filhos e que teve que lidar tão cedo com a morte de sua mãe. Nós encontramos ali o Diggory buscando esperança, buscando uma cura para sua mãe e a gente pode ver ali também que o pai dele vivia viajando, né? O pai dele nunca estava presente. Mas ao contrário do jovem Lewis, o Diggory da nossa história, do Sobrinho do Mago, ele realmente encontra esperança e encontra, ao final da história, uma cura para sua mãe. Parece que nós encontramos ali em As Crônicas de Nárnia um consolo que o jovem Lewis desejava e queria. Então, ele encontrou esse consolo na fase adulta e ele pôde oferecer a esperança ao seu personagem ali em O Sobrinho do Mago. Esse é um retrato muito forte daquilo que Lewis viveu na infância e conseguiu ressignificar já na fase adulta, já como um cristão. Ainda na infância, nós podemos pontuar aqui um episódio, dois episódios, na verdade, muito interessantes na vida de Lewis, que tem tudo a ver com o tipo de literatura que ele produziu e com o tipo de visão do mundo que ele desenvolveu na sua fase cristã. O Lewis narra em sua autobiografia, surpreendido pela alegria, inclusive a gente tem resenha dela aqui no canal, eu vou deixar aqui nos cards. Nessa autobiografia, ele narra um episódio muito simples, bem banal mesmo, em que ele acha uma tampinha de uma lata e essa tampinha está coberta de musgo. E ele encontra ali uma beleza, ele encontra ali vislumbres de algo muito maior, ele sente uma alegria muito grande. Ele diz ali que foi o primeiro contato que ele teve com a alegria, foi um despertar para a alegria. E a gente vai ver que toda a vida do Lewis foi uma caminhada rumo à alegria suprema. E nesse episódio tão banal, nós vemos algo que o Lewis defenderia mais na frente, que a alegria, esses raios, esses vislumbres de uma alegria suprema, poderiam ser encontrados nas coisas criadas, poderiam ser encontrados nas boas dádivas que Deus nos dá. Então, mesmo antes de conhecer verdadeiramente a Deus, Lewis já teve um encontro com pequenos raios, com vislumbres dessa alegria, dessa beleza indizível. E ainda em sua infância, a gente tem também um episódio muito interessante, que é o Lewis ali e o seu irmão, eles escrevem uma fantasia, um livro. Eles imaginam um país chamado Boxing. E ali nós temos um primeiro contato com essa escrita imaginativa que esteve tão presente na infância dele, e ele ali já dando seus primeiros passos rumo à escrita, à criação de novos universos. E aí a gente vai ver isso muito bem desenvolvido lá na frente, em As Crônicas de Nárnia. Partindo aí para o finalzinho da infância e para a adolescência, nós precisamos falar sobre a educação que Lewis recebeu. Afinal de contas, a educação é um dos temas muito presentes na literatura dele. E muitas vezes quando ele fala de educação no seu livro, por exemplo, A Abolição do Homem, muita gente se perde e não entende, porque realmente A Abolição do Homem é um livro bastante complicado. Mas nós vemos que quando a gente olha para a adolescência dele, Lewis teve aí tutores, ele foi educado por alguns tutores e também frequentou alguns colégios internos. Na autobiografia, Surpreendido pela Alegria, que eu já recomendei aqui para vocês, e também na biografia maravilhosa do Alistair Macrath, do Ateísmo, As Terras de Nárnia, nós encontramos ali um relato dos horrores, horrores mesmo, que Lewis viveu durante o seu período escolar. Por isso que nós vemos na obra de Lewis tantas críticas ao sistema educacional britânico, porque ele sofreu muito nas mãos de professores, tutores e de um sistema que ele julgava falido. Nós encontramos, como eu disse, essas críticas no livro A Abolição do Homem, que eu considero bem complexo, apesar de ser um livro bem fininho. Nós encontramos essas críticas de uma maneira simples e com muito sarcasmo nas crônicas de Nárnia. Isso é muito interessante, essa é uma dica que eu sempre dou. Se você já foi para A Abolição do Homem, não conseguiu entender muito do que você leu ali, leia as crônicas de Nárnia atentamente, que você vai encontrar muitas dessas críticas ao sistema educacional com muito sarcasmo, como eu disse. Parece que em cada crônica ele dá um jeito de dar uma alfinetada nesse tipo de sistema educacional que mais mata a inteligência, a criatividade, o amor pelo saber, do que cultiva essas coisas. Mas aí nessa jornada educacional, na sua adolescência, nós encontramos um personagem muito importante para o desenvolvimento do pensamento do Lewis. Na sua juventude, ele começa ali, na adolescência na verdade, ele começa ali a dar os seus primeiros passos rumo ao ateísmo. Um dos grandes responsáveis por isso foi um professor chamado Kirk Patrick. Esse professor é chamado de o grande Noc, né? Então ele era muito apegado à lógica e ele passou muito disso para o Lewis. E a influência desse professor e de uma outra professora plantaram ali as sementinhas do ateísmo, né? Da mudança ali na visão do Lewis. Mas esse professor foi muito importante para a obra do Lewis, porque uma das principais características que nós encontramos nos seus escritos é o uso da lógica. Em Cristianismo Puro e Simples, por exemplo, nós encontramos ali, com certeza, traços lógicos muito fortes, porque essas sementes que foram lançadas ainda na adolescência, do apego à lógica, foram muito bem desenvolvidos mais na frente quando o Lewis encontrou a fé cristã. Porque para ele o cristianismo era muito lógico, para ele o fato do cristianismo ser a verdade fazia com que as coisas aqui nesse mundo fizessem sentido. Então ele podia apelar para a lógica. Esse é um traço muito importante do tipo de escrita de Lewis. E entender isso vai te ajudar a ler melhor os livros dele. Às vezes a gente não está acostumado a pensar um argumento assim, com uma linha argumentativa extensa. E geralmente o C.S. Lewis faz isso. Ele apresenta um assunto, ele vai construindo imagens, vai te dando ilustrações e argumentos para concluir esse assunto lá no final. E você precisa estar bem atento a esse encadeamento de argumentos apresentados. E tudo isso é muito lógico e foi com esse professor que o C.S. Lewis começou a se voltar para esse assunto. A juventude de C.S. Lewis coincidiu também com o início da Primeira Guerra Mundial. O jovem Lewis, que tinha acabado de entrar na faculdade, tem que então se alistar no exército e ele vai para a guerra. É interessante que o Alistair McGrath diz na biografia do Ateísmo às Terras de Nárnia que o Lewis, em sua autobiografia Surpreendido pela Alegria, ele gasta muito tempo falando, por exemplo, de colégios internos, mas ele não fala da guerra. O Alistair McGrath diz que isso acontece porque a experiência da guerra foi tão horrenda, foi tão traumatizante que ele não conseguia falar sobre isso. Então, aquilo que Lewis viveu na guerra foi horrível. Nós encontramos depois em cartas, em alguns outros escritos, mais detalhes dessas experiências, mas realmente foi algo que Lewis teve muita dificuldade em falar. A gente vai ver que ele vivenciou bem a Primeira Guerra e depois a Segunda, e é durante a Segunda Guerra que ele escreve o seu clássico Cristianismo Puro e Simples. Então, a guerra foi algo muito próximo de Lewis. Depois da Primeira Guerra, Lewis retorna para continuar os seus estudos em letras na Universidade de Oxford. A gente vê que após a sua formação em letras, ele começou ali a sua carreira como tutor, como professor, e ele foi ali, aos poucos, galgando espaços ali na Universidade de Oxford, que seria o primeiro lugar que Lewis trabalharia como professor de letras. E ele foi um literato. Essa é outra característica que nós precisamos entender e abraçar no Lewis. Ele não se considerava um teólogo. Na verdade, no início de Cristianismo Puro e Simples, ele gasta certo tempo dizendo que ele era um professor e um cristão. Simples, né? Ele não era um teólogo. Ele era um leigo e ele escreveu todos os seus livros da perspectiva de um leigo. Ele nunca estudou teologia formalmente. E nesse início da sua caminhada acadêmica no mundo da literatura, das letras, que marcou, obviamente, imensamente a sua obra, nós encontramos um Lewis muito focado na literatura medieval e renascentista. Inclusive, ele escreveu um dos livros mais importantes de seu tempo nessa área, que foi o livro A Alegoria do Amor, um estudo da tradição medieval. Então, ele era uma grande referência na sua área de formação e de estudo. Um acontecimento muitíssimo importante na vida de Lewis, que tem tudo a ver com a caminhada dele rumo à alegria suprema, rumo à fé cristã. É o chamado Batismo da Imaginação. Ele narra esse episódio no seu livro Surpreendido pela Alegria. Esse batismo da imaginação aconteceu ao ler um livro muito importante do George MacDonald, o Fantastis. Inclusive, nós também temos resenha desse livro aqui no canal. É um livro excelente e, lendo essa obra, a gente entende por que ela foi tão importante para a vida do Lewis. Tendo esse contato com o George MacDonald, o Lewis diz que ele foi despertado para algo maior. E ele narra esse episódio, como eu disse, em sua autobiografia. Ali, o jovem Lewis materialista ateu se encontra com algo maior. Então, a imaginação dele foi despertada. Ele diz o seguinte sobre esse episódio. É como se eu fora carregado inconsciente para além da fronteira, ou como se tivesse morrido no velho país e não pudesse me lembrar de como ressuscitei de novo. Agora, vi a sombra brilhante saindo do livro, entrando no mundo real e pairando ali, transformando todas as coisas comuns sem, no entanto, se alterar. Ou, mais precisamente, via as coisas comuns sendo engolidas pela sombra brilhante. Então, esse encanto dos contos de fada, da fantasia, foram engolindo as sombras. E o Lewis foi, mais uma vez, lembrado de que esses vislumbres que ele foi encontrando da alegria apontavam para algo muito maior. Isso foi muito importante na jornada de conversão do jovem Lewis. Episódios como esse fizeram o Lewis olhar para a sua vida e perceber que ele ansiava por algo muito maior e que as pequenas alegrias que ele tinha na vida, cada boa xícara de chá, como ele amava, cada bom livro, cada caminhada no bosque, eram apenas vislumbres de uma alegria muito maior. Por isso que a autobiografia do autor se chama Surpreendido pela Alegria. Ele narra ali desde a sua infância, como ele percebia esses vislumbres de uma alegria superior e termina a autobiografia um instante antes dele se converter e ter esse encontro real com a verdadeira alegria. Então, o nosso autor tão amado percebeu esses vislumbres e no final, na sua vida adulta, ele conseguiu realmente entender como o salmista provai e vede como o Senhor é bom. Então, ele conseguiu realmente provar e experimentar daquele que dava sentido a todas as pequenas alegrias que ele havia experimentado durante a sua vida. E o último e mais importante episódio que a gente vai ver aqui nesse vídeo é a conversão, de fato, do C.S. Lewis. A gente pode observar um detalhe muito importante e interessante dessa conversão, que é uma conversa que foi chave nessa jornada rumo à fé. Foi uma conversa com Tolkien. C.S. Lewis e Tolkien, você certamente já deve saber, eles eram muito amigos. E uma certa conversa sobre mitos, sobre a natureza dos mitos, fez com que o Lewis tivesse ali o estalo que faltava para ele perceber que o cristianismo era o mito que se tornou realidade. Ele acreditava que o cristianismo era o mito verdadeiro. E talvez você se espante, você se escandalize quando eu digo que o cristianismo é um mito. Pera que eu vou te explicar. O Lewis acreditava, e muito dessa conversa e das vivências do Tolkien ajudaram o Lewis a formar toda essa ideia do cristianismo como um mito verdadeiro, o Lewis passou a acreditar que todos os povos ao redor do mundo tinham anseios e que os mitos falavam muito desses anseios por redenção, por alguém que viesse e salvasse uma humanidade pecadora. A gente encontra em muitas narrativas mitológicas ao redor do mundo que os povos têm esse anseio por redenção. E os mitos contam muito disso. E o Lewis dizia que o cristianismo, então, era um mito verdadeiro. Porque todos esses anseios que nós temos, eles são plenamente satisfeitos de maneira verdadeira no cristianismo. Então, se a humanidade sempre ansiou por um redentor, no cristianismo nós temos o Deus que morre, como o Lewis diz em cristianismo pura e simples. Que loucura ele fala nesse livro. Um Deus que morre. Então, ele diz que a encarnação é esse milagre, é esse mito se tornando verdade. São esses anseios por transcendência e por eternidade entrando na história da humanidade e encarnando e se tornando, tornando todos os nossos desejos mais profundos realidade. Então, o Lewis é convencido, despertado para a graça de Deus por essa história aí do mito que se tornou realidade. É empolgante ver como essa conversão se deu, é empolgante entender como o C.S. Lewis percorreu toda uma estradinha e Deus foi guiando todos esses eventos de sua vida até a sua conversão. E a partir de então, nós temos alguém extremamente competente, extremamente sensível, com uma mente desperta para a realidade que passa a escrever sobre a apologética, que passa a escrever, por exemplo, as crônicas de Nárnia, que são um presente, um verdadeiro presente para nós hoje. E essa foi a trajetória aí de alguns eventos da vida de Lewis até a sua conversão. Eu espero que esse vídeo tenha te empolgado, eu não sei se falar de C.S. Lewis te empolga tanto quanto me empolga, eu fico muito empolgada por falar desse autor e eu fico muito grata a Deus pela vida do Lewis, nesse mês que a gente está comemorando aí o aniversário de vida e morte desse autor tão amado. Eu quero te convidar a pensar nesses grandes temas que marcaram a vida e a obra de C.S. Lewis. Espero que você tenha gostado desse vídeo, não esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos que gostam desse autor, deixe um like nesse vídeo, isso é muito importante, e amanhã a gente se vê aqui no canal para mais um vídeo sobre C.S. Lewis. Vocês não podem perder o vídeo de amanhã. o vídeo de amanhã. O vídeo de amanhã,